Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que pendência fiscal de matriz ou filial impede certidão negativa para estabelecimento do mesmo grupo. A decisão unificou o entendimento das turmas de direito público do STJ. O colegiado estabeleceu que a administração tributária não deve emitir a certidão negativa de débitos ou mesmo a certidão positiva com efeitos de certidão negativa de débitos para uma filial quando houver pendência fiscal contra a matriz ou outra filial do mesmo grupo. O colegiado deu provimento a embargos de divergência interpostos pela Fazenda Nacional contra o acórdão da segunda turma que entendeu que a existência de débito em nome da filial ou da matriz não impede a expedição da certidão de regularidade fiscal em favor de uma ou de outra. A recorrente apontou entendimento diverso da primeira turma, segundo o qual filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprios e impede a expedição da certidão de regularidade fiscal quando se verifica a existência de dívida tributária em nome de algum estabelecimento integrante do grupo empresarial. Relatora no STJ, a ministra Regina Helena Costa destacou a ausência de personalidade jurídica da filial e observou que a primeira sessão, ao julgar o tema 614 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a filial, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas relacionadas a fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento, constituem, na verdade, obrigação tributária da sociedade empresária como um todo. De acordo com a relatora, diante da falta de personalidade jurídica da filial, a obtenção da certidão está condicionada à integralidade da situação tributária da entidade detentora de personalidade jurídica, sejam as eventuais pendências oriundas da matriz ou da filial.